Enigma do Oriente Você vai pensar na pessoa Vai trazer a energia dessa pessoa pra cá E juntos vamos saber O pensamento, os sentimentos e a atitude Dessa pessoa em relação a você Tá bom? Se não combinar com a sua realidade Porque é uma tiragem para várias pessoas Participe da nossa promoção Aonde eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom, pessoal? Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, Seu José Pilintra Pra quem está tendo um relacionamento sério com essa pessoa Ou já teve um relacionamento sério com essa pessoa Opção 3, Pombogira Cigana Opção 4, Seu Tranca Rua Pra quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa É uma amizade antiga, uma amizade nova Ou um possível novo amor Ok? Entendido? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão comprido Tá bom, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Opção 1, Dona Maria Padilha Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa sério Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você No dia de hoje, tá, pessoal? Mentaliza E vamos ver E vamos ver Quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa Salve Maria Padilha Pensamento dessa pessoa em relação a você Sentimentos 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 E atitudes O que essa pessoa vai fazer Vamos ver aqui Qual vai ser a atitude dessa pessoa Pensamentos, sentimentos e atitudes Pensamentos, sentimentos e atitudes Pessoal Deixa eu acertar aqui pra ficar legal Pronto, agora ficou bom, hein? Então, pessoal, pra você que escolheu aqui A opção Número 1, Dona Maria Padilha Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa hoje em relação a você Bom, os pensamentos dessa pessoa aqui No tudão do ser amado de hoje Pensamento dela em relação a você É um pensamento De um problema que aconteceu Inesperado Ou seja Essa pessoa aqui Ela não estava Entendendo Naquele momento O que aconteceu Tá Ou ela foi Como eu posso te falar Ela foi Induzida a errar com você Por alguma coisa Ou até mesmo Alguma força espiritual Tá Aqui, hoje Essa pessoa Quando pensa em você Ela pensa Pensa sem entender muito O que aconteceu E pensa em você Com o desejo De ter uma oportunidade Tá Um desejo De oportunidade De vir com honestidade Reconhecer o erro dela E até mesmo Voltar atrás Pra poder, sim Tentar resolver Independente do tempo Que isso possa ter acontecido Tá Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela entende Que vai vir Momentos favoráveis Aonde ela vai conseguir O objetivo dela Que é conversar com você Botar as coisas Em pratos limpos E isso pode sim Trazer felicidade Pra vocês Tá Um relacionamento seguro Com estabilidade Futuramente Então Esses são os pensamentos Dessa pessoa É ter resolução Do fato Que possa ter ocorrido Com vocês É uma pessoa Que quando pensa em você Dando continuidade Aos pensamentos dela Ela se sente Arrependida Por algo Que aconteceu E isso causou A separação De vocês Pra maioria Das pessoas Isso trouxe Uma decepção E ela sente Um sentimento De culpa Entenda Ninguém está dizendo Que ela está certa Ou errada Só que aqui Provavelmente Foi algo espiritual Que fez com que Essa pessoa Errasse Essa pessoa Saiu do seu caminho Muitos de vocês Por alguma coisa Espiritual É o que está saindo Aqui no jogo Pra você Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Bom O coração dela Entende-se hoje Que está buscando Equilíbrio Em relação a você Essa pessoa Tem no coração O sentimento De ser honesta Ou honesto Com você Por que? Vocês têm uma ligação De outras vidas E essa pessoa Tende a querer Equilibrar essa situação Por que? É uma pessoa Que ela se afastou De você Sentindo amor Existe amor Nessa relação aqui Essa pessoa Tem sentimento Por você Mas como ela errou Ela não teve coragem De vir até você Novamente Algumas pessoas Algumas pessoas Aqui que estão Separadas Essa pessoa Até veio Mas não assumiu O erro Agora Essa pessoa aqui Ela quer assumir O erro Que ela está entendendo Que não foi normal O que possa ter Acontecido Entre vocês E esse distanciamento Tende a se acabar Essa pessoa aqui Hoje Muitos aqui Houve uma traição Traição não é só Com outra pessoa Tem vários tipos De traição Então seja Essa pessoa aqui Entende Que ela realmente Foi a pioneira Para esse relacionamento Ter acabado E ela quer sim Na linha do coração Ter uma resolução Dessa situação Que foi Manipulada Por alguma energia Ou até Alguma pessoa Que botou pilha Que se aproveitou Da situação Para que vocês Possam sim Ter se separado Para quem está Separado Obviamente E na linha do coração Ela tem amor Por você Tem apego E tem desejo De estar com você E gostaria muito De ter uma nova oportunidade Essa pessoa Quer ter uma nova oportunidade Com você Só que ela realmente Por enquanto Não sabe como fazer isso Vem um período De mudança Onde essa pessoa Vai se aventurar No coração dela Eu quero que você Entenda Que essa pessoa Tem apego Por você Essa pessoa Gosta de você E vai querer Uma oportunidade Com você Em vez de a situação Destravando Para vocês Ficarem juntos Tá gente Como ela vai agir Pelo apego Que ela tem Até você Pelo apego Que ela tem Por você Ela vai agir Ela vai sair Dessa dúvida E ela vai se aventurar Em te encontrar Em te mandar notícias Ela vai se aventurar Voltar para os teus caminhos Por quê? Porque o sentimento Dela por você É um sentimento Em constante evolução É um sentimento Em constante crescimento Tá E essa pessoa aqui Te vê como uma pessoa Especial ainda E tem amor por você Essa pessoa aqui Vem até você Demonstrando sentimentos Te dando atenção Se dedicando a você E querendo uma nova chance Para poder amar você novamente Essa pessoa aqui Gosta de você Ela ama você E ela entende Que essa separação Não poderia ter acontecido Ou para muitos de vocês Ela vai fazer de tudo Para acabar Com esse afastamento Com essa separação Que vocês tiveram Tá Essa pessoa aqui Não tem dúvida Que tem sentimentos Por você Mas infelizmente Para muitos Vocês não estão juntos Tá bom A grande verdade é essa E essa pessoa Nutre esse sentimento Forte por você É o que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Hoje Aqui no tudão Do ser amado Aqui Tá Essa pessoa foi tirada De você Por feitiço Tá gente Para a maioria das energias É claro Que se não combinou Com você Assista o outro montinho São várias energias Aqui na mesa Tá Não tem como combinar Com todo mundo Por isso que eu sempre falo Nos vídeos Tá Da importância De você Fazer uma consulta Com a sua energia Ou até mesmo Se você não pode pagar Uma consulta completa Participe da promoção De eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo Se você tem fé E acredita na Dona Maria Padilha Coloque o seu nome O nome da pessoa Que você gosta Para você participar Da corrente de oração E coloque seus pedidos também Que a Dona Maria Padilha Ela sempre atende Basta ter fé Bom O WhatsApp Está na tela do vídeo Para você participar Da promoção Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho espirituais Principalmente na área amorosa Tanto que tem vários relatos Para vocês aí De vários clientes Na dúvida Chama no WhatsApp Que eu te mostro Como as pessoas Estão conseguindo seus objetivos Quero mandar alô Para todo mundo Que está ligado nesse vídeo Muita gente participando do canal Pessoal da Venezuela Paraguai Uruguai Pessoal de... Da onde? Pessoal do Japão Pessoal... Da Holanda Pessoal do Chile também Pessoal da Angola Portugal Como sempre E vocês do Brasil Que são sensacionais Maravilhosos Todos os brasileiros Que estão em todas As partes do mundo Brasileiro está espalhado No mundo inteiro É um povo De luz É um povo maravilhoso Agora a opção 2 É do Sr. José Pilintra Quem acredita no seu Zé Coloque aí Um chapéuzinho Coloque aí Um comentário Dizendo Eu acredito no seu Zé Tá bom? Tudão do ser amado Opção 2 Srs. José Pilintra Vamos ver o tudão Dessa pessoa hoje Em relação a você Lembrando que a opção 2 São pra pessoas Que já tiveram Relacionamento Com essa pessoa Tá? Vamos saber o que ela Pensa O que ela sente E como ela vai agir Em relação a você É em relação a você Que está vendo Esse vídeo agora Nesse exato momento Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tudão do ser amado Salve Sr. José Pilintra Salve toda a sua força Que o Sr. José Possa ajudar Muita gente Tá bom? Tudão do ser amado Do seu Zé Salve o Sr. José Pilintra Pensamentos, sentimentos E atitudes Dessa pessoa Em relação a você Pessoal que escolheu Aqui a opção 2 Do Sr. José Pilintra Quais são os pensamentos Dessa pessoa Dessa pessoa hoje Em relação a você Bom, o pensamento Dessa pessoa Que você trouxe Pra mesa de jogo É um pensamento De lutar por você Entendeu? De realmente poder É uma pessoa que pensa em você É uma pessoa que quando pensa em você Pensa numa vontade de resolver as coisas Uma pessoa que ela entende que vale a pena Brigar por você Pra poder voltar pra sua vida E essa pessoa hoje Ela está com mais determinação Está com mais esperança De trabalhar E se dedicar Por quê? Ela entende que se ela se dedicar Ela vai realmente conseguir Superar os obstáculos E poder ter essa reconciliação Que ela tanto deseja Algo foi destruído Vocês não estão mais juntos Porém Essa pessoa aqui Nos pensamentos dela Ela entende que dá pra transformar Essa situação Dá pra poder recomeçar Dá pra poder reconstruir O que foi destruído É necessário uma mudança bruxa Ela sabe disso E ela entende que você É o amor realizado da vida dela E vai lutar por você Ela vai buscar a cura Pra poder voltar pros seus caminhos E isso aqui vai acontecer com rapidez A partir do momento que você está vendo esse vídeo Essa pessoa vai estar tomando a decisão De resolver o problema Que possa estar acontecendo entre vocês E vai buscar o objetivo dela Tão sonhado Que é estar com você E ela está muito confiante Que vai viver essa paixão ainda com você Pra quem está separado Essa pessoa aqui Hoje ela tem a pretensão Sim De voltar pra sua vida Se você acredita nisso Coloque amém Coloque nos seus comentários aí A sua afirmação Que essa pessoa aqui Ela quer e pensa Voltar pra sua vida E a carta do carro Fala de sucesso Fala de uma rapidez Na evolução desse problema aí Desse afastamento Que vocês possam sim estar passando Sentimentos Sentimentos Quando eu pergunto Sentimentos É a carta do sol Que fala simplesmente Do melhor E o maior sentimento do mundo Que é o amor Fala que essa pessoa te ama Fala que essa pessoa ainda Pensa em você Deseja você Fala que essa pessoa Quer ter alegrias ao seu lado E quer celebrar esse amor com você E essa pessoa descobriu O que sente E essa pessoa vai passar Por cima do orgulho Pra vir até você E ter uma conversa Essa pessoa hoje Ela pensa em te procurar Como acabei de falar No coração dela O desejo de te procurar É muito grande O desejo de se comunicar De mandar mensagem E agora chegou Pra mim uma mensagem aqui Que muitos de vocês Já estão até falando Com essa pessoa novamente Tá? Isso já está acontecendo Pra algumas pessoas Se você é uma dessas Coloque nos comentários aí Se a pessoa te ama Te deseja Vai provar isso Tem muito fogo Tem muita paixão aqui A energia de vocês É muito forte, né gente? Se a pessoa não aguenta mais Se controlar Ela vai se jogar Nesse relacionamento De corpo e alma Mais uma vez Porque tem amor Tem paixão Tem desejo Na linha de ação O que vai acontecer Vai iniciar-se Um relacionamento novamente Uma reconstrução Da vida de vocês, tá? O caminho é o caminho Aberto, tá? Entre vocês Tem um caminho aberto Tem um novo caminho Pra vocês seguirem A vontade de vocês Vai prevalecer Vai ser um passo de mágica Vai parecer que nada foi Nada aconteceu Por quê? Vocês vão chegar A mão como um acerto aí De realmente esquecer o passado E valorizar o momento Que vocês vão ter Daqui pra frente Depois dessa conversa Que vocês vão ter Se a pessoa vai até você Pra ter essa conversa Vocês vão iniciar Um relacionamento Se a pessoa tem apego A você Você realmente Tem o coração E vem Encontra os íntimos Com rapidez Tudo isso aqui Vai ser solucionado Com muita rapidez Essa pessoa tem muito medo De te perder de vez Por isso ela vai te procurar Vai demonstrar O que sente E veja você Em um período De muita felicidade Na sua vida Daqui até o final do ano Muitas coisas boas Vão acontecendo No seu caminho Na área sentimental Você vai resolver O seu problema Que Pra muitos aqui Já dura um tempinho Pra outras pessoas Nem tanto Porém Se o Zé fala Que se você acreditar Tiver fé Você vai sim Conseguir seu objetivo Em poucos dias aí E esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi a energia Da opção 2 A energia do Senhor Magnífico Poderoso Senhor José Pilintra Se você crê E acredita No Senhor José Pilintra Deixe seus comentários aí Coloque as suas Afirmações E desde já O desejo Que o Senhor José Abençoe a vida De cada um Que está vendo esse vídeo Eu acredito Eu creio E tenho certeza Da força que o Senhor José tem Mas se por aventura Você acha Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção De eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp está na tela Do vídeo Tá gente São 5 perguntas Respondidas por gravação De áudio Ou gravação De vídeo Via WhatsApp Também temos A consulta completa Que é a mais recomendada E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa A opção 3 A da pombogira cigana Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Para quem Está conhecendo Alguém Para quem Já conhece Essa pessoa Ou para quem Já deu aquela Ficada gostosa Vamos ver Com a pombogira cigana O tudão Do ser amado Tá pessoal Da pessoa Que você gosta Mentaliza Pensa nessa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Com a pombogira cigana O tudão Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês Salve seu José Pilintra Salve Pombogira cigana Salve Dona Maria Padilha Salve seu Tranca Rua Vamos com a pombogira cigana A opção número 3 Aqui pessoal O tudão Dessa pessoa Hoje Em relação a você Salve Pombogira cigana Os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Sentimentos Dessa pessoa Hoje Atitude O que essa pessoa Vai fazer Pensamentos Sentimentos E atitude Pessoal Quando eu perguntei isso Saiu pra mim Essas cartas Na sua situação Então vamos lá Bom O pensamento Dessa pessoa Em relação a você É iniciar É pensamento De inícios É um pensamento Onde essa pessoa Quer um novo ciclo Na vida dela E você Está No caminho dela Pra você Fornecer Ter esse propósito Com ela De renovar Tudo aquilo Que de bom Ela deseja Que é a área amorosa Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Que vai realmente Trazer pra ela A renovação Na vida dela E vejo aqui Ela querendo ter sim Uma estabilidade Com você Vejo ela Pensando já Em Te mandar uma mensagem Positiva E demonstrar Que ela realmente Tem esse interesse Por você também Com isso Eu vejo uma mensagem Positiva Positiva Vindo dessa pessoa Ela já pensa Em te mandar Essa mensagem Para trazer Uma harmonia Para vocês Se entenderem Para vocês Viverem Bons momentos Juntos Por quê? Até então Também É o sentimento Dela É o pensamento Dela Entendeu? Dá uma oportunidade A você Porque Ela acredita Já que tem Sentimento Por você É o que está Saindo aqui Na energia Dos pensamentos Dela Com muita Força E a Carta do Sol Só vem nos Confirmar isso Que essa pessoa Já está Encantada Por você Aonde eu vejo Aqui Que vocês Têm total Sintonia Para que vocês Possam sim Vivenciar Esse relacionamento Tá gente Aqui Está muito Forte O pensamento Dela É um pensamento De unificação Aonde vocês Podem sim Vivenciar Um relacionamento Ela já Pensa nisso Tem esse desejo Você é encantadora Para essa pessoa Que ela quer celebrar A vida dela Ao seu lado Ela quer Vivenciar Momentos Com você E vejo Essa energia Muito forte Tá gente Realmente Aqui Para quem Escolheu Essa opção Você vai ter Alguma coisa Com esse ser amado Aí Tá bom Pode ter certeza E ela já Pensa nisso E você vai ter Prova Sobre isso Daqui a alguns dias Sentimento O que essa pessoa Sente em relação A você Ela sente Que você Vinha na vida Dela Para trazer Uma mudança Para mostrar Para ela Que Não é porque Ela deu errado Com outras pessoas Que não vai dar Certo com mais Ninguém Então hoje Essa pessoa Já tem uma Gratificação A você Pelo simples fato De você ter Trago Para essa pessoa Um caminho Sentimento Sentimento dela Um sentimento De ter um relacionamento Com você De ter A oportunidade De ser feliz Ao seu lado Vivenciar Essa amizade Que tá virando amor Com isso Ter uma estabilidade Com você Aonde vocês Vão ter sim Uma harmonia Grande De novo Fala que vocês Vão ter uma vitória Vão ter um relacionamento Harmonia total E fala que É um encontro De outras vidas Vocês vão ver Um amor aqui Muito forte Vocês vão construir Uma família Se assim você quiser Ou se você não quiser Construir uma família Você vai ter Muitos momentos Bons com essa pessoa Só que aqui É Aqui é batata Muitos de vocês Vão ter até um filho Vão ter uma vida Vão engravidar Essa pessoa Ou vão engravidar Essa pessoa Aí você bote Adapta a sua situação Que é para várias pessoas Mas muitos de vocês Que pensam Em alguém Vocês vão formar Uma família Vocês são parceiros Ideais É uma harmonia total Claro que nem Todo mundo Tem gente Que só vai continuar Ficando Se quiser Porém você vai ter A oportunidade De escolher O que você quer Com esse ser amado Mas é uma pessoa Para você ter Um relacionamento sério Se você quiser Essa pessoa aqui Estuda a possibilidade De ter um relacionamento Com você Como eu estou falando Ela pensa em se dedicar A você Ela pensa em cuidar De você Ela pensa Realmente Em ter bons resultados Com você É isso Essa pessoa Quer ter você Na vida dela E você Que vai decidir Como ela vai agir Carta nove de paus Nove de paus Fala de que Gente Essa pessoa Acredita Nos seus sentimentos Na possibilidade De vocês terem Um relacionamento Por isso Ela vai se movimentar Ela vai demonstrar O interesse dela Porque ela acredita Que está no caminho Certo para ter você Aqui sai a carta Da justiça Falando o que? Falando de equilíbrio Falando de razão Falando de relacionamento De outras vidas Ou seja Essa pessoa Vai agir com lógica Com ética Essa pessoa Uma pessoa honesta Vai demonstrar O que sente Ela vai se jogar Para esse relacionamento Para viver o hoje Entendeu? Sem pensar em nada Essa pessoa Quer muito Dar certo com você Ela quer muito Ter essa oportunidade E deseja muito Que você também Queira isso Então na linha de ação Eu vejo essa pessoa aqui Ela estava parada Ela estava realmente Sem saber o que fazer Só que agora Ela vai realmente Viver o agora Ela vai aproveitar Essa oportunidade Entendeu? E vai esquecer O passado de vez E vai se jogar Para ter esse relacionamento Com você Ela tem esse desejo aqui E a Pombogira Cigana Vem trazer essa mensagem Para você Então se você acredita No que foi falado Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta E que a Pombogira Cigana Abençoe você Deixe o seu nome Você participar Da corrente de oração Suas iniciais Os seus pedidos E viva a Pombogira Cigana É o tudão do ser amado Mas se você achou Que não coube nunca A sua realidade Não tem problema Pessoal Participe da promoção Das cinco perguntinhas O WhatsApp Está na tela do vídeo Lembrando que O atendimento É de nove horas da manhã Às dezenove horas Tá bom? O WhatsApp Está na tela do vídeo São cinco perguntas São cinco perguntas Que são respondidas Via gravação de vídeo Ou gravação de áudio Pelo WhatsApp Canal Enigma Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais A opção quatro É do senhor Tranca Rua Pessoal Tudão do ser amado Pensa na pessoa Lembrando que a opção quatro São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento sério Vocês apenas ficaram Vocês estão querendo ficar Ou vocês Estão conhecendo E não ficaram ainda E você quer saber O tudão dela O que ela pensa O que ela sente Como ela vai agir O que ela vai fazer Então você está No lugar certo Vamos dar continuidade aqui E vamos saber agora Viva o senhor Tranca Rua O que o senhor Tranca Rua Traga caminho Para todos vocês Que aqui estão Tragam Sabedoria Tudão Da pessoa Que você gosta Vamos ver pessoal Pensamentos Sentimentos E a atitude Qual vai ser a atitude Dessa pessoa pessoal Pensamentos Sentimentos Sentimentos E atitude No tudão Bom Para quem escolheu A opção quatro Do senhor Tranca Rua Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Bom Essa pessoa aqui Gente Ela quer uma estabilidade Na vida dela E ela quer um novo caminho Um novo ciclo Essa pessoa Que ela quer ter felicidades Ao seu lado Ela já pensa nisso Essa pessoa Pensa tanto em você Que chega a sugar Sua energia um pouco Aqui eu falo Para você Que essa pessoa O pensamento dela É de ter algo Com você Ela quer ter Uma felicidade Com você Ela quer ter você Seja da maneira que for Essa pessoa Que muitos estão Reencontrando Uma amizade antiga Outros Outros conhece de vista E outras pessoas Estão conhecendo Aqui fala Que vocês vão ter sim Essa amizade colorida Que pode sim Virar amor Essa pessoa Pensa muito nisso Ela pensa Na oportunidade De realizar o sonho Dela de ter alguém E você representa Essa pessoa Porque você Traz para ela Alegria Motivação Felicidade Você faz ela Ficar de bem Com ela mesma E na linha Do sentimento Saiu o seis de paus Que fala de vitória Simplesmente fala De vitória De desejo De sucesso E fala de conquista Essa pessoa Entende que vocês Vão ter um relacionamento Entende que já Te conquistou Ou que você Está conquistando ela Portanto Vem triunfo Vem uma movimentação Favorável Vem um amor Retribuído Quer coisa melhor Gente De ter um amor Retribuído Onde você pode Ter o amor Daquela pessoa Saber que ela Gosta de você Saber que você Pode confiar Exatamente isso A carta da sacerdotista Sacerdotisa Desculpa Fala que vocês Vão ter Sabedoria Para estar juntos Para viver Um ciclo natural Onde vocês Vão demonstrar Sentimento um pelo outro E essa pessoa Na linha do coração Ela tem um sentimento Verdadeiro por você E vem crescendo O desejo aqui É muito grande Tá pessoal Na carta da sacerdotisa O desejo aqui É muito grande Essa pessoa Quer ter algo sério Com você Ela entende Que vale a pena Lutar por você E que você Também vai se envolver Ou já está envolvida Ou envolver Se envolvendo Com essa pessoa Vem um período De estabilidade Vem um período De segurança Nessa relação Aonde vocês vão sim Gente Ter esse relacionamento E essa pessoa Confia em você Por isso que ela Quer se entregar Como ela vai agir Como ela vai agir Ela vai ser leal Ela vai ser fiel Vai se equilibrar Gente Essa pessoa aqui Ela vai pedir ajuda Seja quem for Para ficar com você As entidades Orixás As pessoas em comum Mas eu vejo A química aqui É muito grande E esse relacionamento Vai acontecer É o que Só tranca a rua Manda te dizer Que seu caminho Está aberto Em relação a essa pessoa Esse foi o Tudão De hoje Se você gostou Deixe seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E obrigado Por estar com a gente No nosso canal Enigma do Oriente Gratidão Enigma do Oriente E o Tudão